Olá pessoal, todo mundo me conhece como a Cartomante Salete, trabalha na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Então tem muita gente que está me perguntando orações para trazer aquela pessoa amada. Então vamos lá, tem uma oração muito forte que é de San Marco. San Marco pode ser feito, essa oração para uma mulher e pode ser feito para um homem, qualquer for inimigo ou pessoa que esteja próxima a você. Faça com muita fé essa oração. Pode fazer mais de seis dias, de sete a oito dias essa oração até a pessoa se amansar. Ok? Vamos lá. San Marco que me marque, San Manso que me amance. Tu vai falar o nome da pessoa que passe por baixo dos meus pés, que volte manso e calmo até mim. San Marco que me marque, San Manso que me amance. Que a pessoa amada volte a falar comigo. Tu pode falar o nome do homem ou da mulher ou da pessoa que se ama. San Marco que me marque, San Manso que me amance, que passe por baixo dos meus pés. Pode fazer três vezes por dia, tá? Em sete dias tu vai ter resultado. Se essa pessoa amada é pra você, em sete dias você vai ter resultado. Confia nessa oração e na sua fé. É oração de San Marco.